Leda Nagli. E eu digo, gente, jornalista, escritora, apresentadora, influencer e que faz um trabalho, um ícone de toda a comunicação no Brasil. A vida é muito louca, né, do Jornal do Manzói? É louca, é louca, é louca. Te preocupa o cancelamento? É uma jornalista na internet ou é uma influencer na internet? Ah, não, uma jornalista. Claro, ele tava tudo acertado e ele fez uma traição, eu tenho horror de injustiça. É uma coisa que realmente eu acho terrível. Toca o Zino Sacristão!